Programa Casa Estilo e Design. Oferecimento, revestimenta, o luxo ao alcance de todos. Galeria do Arte, essencial para a sua casa. Oficina dos Sonhos, todos os sonhos num só lugar. Casa Estilo e Design está no ar, trazendo para você o melhor do decor da moda e gastronomia. Fique conosco que as matérias de hoje estão imperdíveis. Casa na moda. Moda na casa. Ave luxo, ave chique, ave light, revestimenta. Washington Luiz, Santos, Brasil. Nosso maior desejo é contar belas histórias através da casa. Conceitos estéticos, design de qualidade, memórias, bem-estar e até um pouco de poesia. Galeria do Arte, essencial para a sua casa. Oficina dos Sonhos, todos os sonhos num só lugar. Dona Ótica, uma senhora ótica. Cépia Casa Lá, tudo é paz e rigor, luxo, beleza e langor. A Florencia está presente em Santos há 25 anos. Está apresentando à cidade seu novo showroom, em novo endereço. Projetos e produtos com a mais alta qualidade, requinte e abrangência, para casa e escritórios em 30 ambientes. Florencia Santos Permita-se a novidade. Ela faz parte da evolução. Florencia, em novo endereço. Rua Bento de Abreu 38, Boqueirão Santos 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 Open House da Florenci Santos, Bob Krell, editora online, bom, a editora costuma procurar belos projetos na nossa região, eu sei que alguns arquitetos frequentam a revista, mas a gente gostaria de muito mais, porque a gente sabe que essa região tem coisas bonitas, tem projetos muito bacanas, não, Bob? Porque não só Santos, como a gente fala, que é claro, estamos aqui, o Brasil inteiro tem trabalhos maravilhosos, e Santos, como a gente fala, junto com a Florenci, que é um grande parceiro, uma das grandes empresas de cozinhas do país, sempre estamos com o Sérgio, Alves e a Fabi, que são parceiros nossos há muitos anos, mas a razão principal de profissionais como vocês, que estão escutando tudo, é mostrar o seu trabalho. E Alga Krell, há mais de 40 anos, tem esse desafio, que é justamente descobrir novos talentos, todo dia, toda hora, porque a gente não pode ficar nas minhas vistas, e depender que o Brasil inteiro depende de São Paulo. Nós vamos trazer uma grande novidade para cada um mês e meio, mais ou menos, que é exatamente essa história do mundo da decoração, vai Alga Krell, e que é exatamente isso, o Brasil é lindo de cabo a rabo, nós temos vários Brasis no Brasil, São Paulo e região tem o estilo de decoração, o Nordeste é uma coisa mais casual, mais gostosa, o Sul mais fechado, então o que a gente precisa hoje é fazer uma revista brasileira, não pode ser regional, e não pode só depender daqueles bambambãs que falam que são fantásticos, e não dá para falar que não. Mas aqui, falando de Santos, temos grandes talentos, esse ano para trás já deu capa da revista Santos, na edição desse mês a Carla está com seis ou oito par na revista, então vocês que têm talento, mandem os materiais, acreditem no que vocês fazem e mandem para a gente. Mas hoje a gente está aqui festejando um outro contexto, uma florence renovada, num ambiente que é muito a cara dessa florence que a gente está acostumado a ver, não é verdade? Exatamente, a florence hoje, para mim, é sempre uma das grandes inovadoras e tudo tem de materiais no mercado, desde o Gelson, que é o presidente, até a sua equipe inteira, para passar na mão de Sérgio e Fabi e a equipe, ele procura muito, se envolve muito material novo, e o que eles fizeram aqui brilhantemente? Uma loja nova, super atualizada, o que tem mais de novo, moderno, atualizado, no mundo está aqui dentro da florence, então convido todos a virem conhecer a nova florence, porque em matéria de, até tonalidade de cores, vocês veem ali, para tirar coisas de louco, é difícil escolher uma cor para uma coisinha, então essa que é uma das grandes vantagens do trabalho que a florence faz no Brasil, é a inovação. Perfeito, bom, a gente espera o lançamento do livro da Olga, aqui na bachada, né? Obrigados especiais a gente para conversar, e infelizmente, essa semana teve uma cirurgia pequena, mas daqui a mais ou menos um mês vocês vão estar conhecendo o novo livro da Olga. Que bacana! Um grande abraço para a Olga, prazerzão estar sempre com você. Obrigado, sempre com você também, muito obrigado. E nos vemos sempre. Como sempre, continuo. Aqui nesse nosso mercado da arquitetura, do decor, que é um mercado que todo mundo tem que entender uma coisa, todo mundo fala dessa era digital, bacana, mas eu ainda sou pró-papel. E não é só pró-papel, decoração não se vende digitalmente, porque você não senta no sofá, não empurra uma porta, não sente o tecido. Como aqui tem uma porta com um couro maravilhoso hoje, decoração ainda é no papel. Sem nome. Bacanão, obrigado, bom amigo. Prazer. Bucan House da Florencia e Santos, Letícia Santiago, que de alguma maneira, de certa maneira, junto com o Sr. Sérgio e a Fabiana, orquestraram essa grande revolução que é hoje esse novo endereço da Florencia. A nova loja é inteiramente renovada, um alto astral, abrindo ao público de uma maneira extraordinária, não é não, Letícia? Sim. Nós estamos há um ano procurando o local, justamente com a fábrica mais apropriada, para abrir essa loja de desejo, que é o que a gente chama, que é a Florencia e Santos. Vamos mostrar para todos no mercado a mais alta tecnologia e padrões que só a Florencia tem. A loja está realmente incrível. Eu conversei com muitos profissionais, eles estavam absolutamente encantados. A gente sabe, a Florencia tem 25 anos de atuação em Santos, mas agora sim, numa nova fase, trazendo tudo o que há de mais novo no contexto da Florencia. Na verdade, a gente resgatou um pouco o legado que a fábrica traz mesmo, que é uma empresa familiar. Nós estamos há 25 anos no mercado, agora vem com uma nova loja, com a nova filosofia, como nós já temos na Ibirapuera. Nós mudamos toda a estrutura da loja, desde funcionários, conversava com alguns que já tinham anos de Florencia, e nós estamos com a equipe todinha renovada. Isso é muito importante e, sem dúvida, aquele suporte que a gente sempre espera. Porque, claro, o projeto de um móvel planejado, no formato, na estrutura que é a Florencia, a Florencia, na verdade, consegue ir muito além daquela adaptação básica, com medidas mínimas, centímetros, coisas que é difícil a gente ver, que só naquela marcenaria convencional a gente veria. E, claro, design, inovação, é isso que a gente vê. Isso. A gente vem agora com uma linha também, uma linha aula, que é de móveis complementares, que muita gente não sabe. É que nós trabalhamos, além com móveis convencionais, seria de quarto, banheiros, nós trabalhamos também com móveis complementares, com sofás, com corporativos, que são nossas divisórias, cadeiras. Mas, enfim, a Florencia é um mundo, né? E tudo assinado agora por designers. Então, eu peço que todos venham conhecer, não dá para falar muito, né? É muita, muita coisa. É verdade. A gente tem exposto aqui na loja a estante ZigZag, brasileira adora estante, né? Eu sou uma apaixonada por estante, do Henrique Steyer, que está bombando em Milão. E quem vê nos posts, né, o pessoal que está visitando Milão, já deve ter tido a oportunidade de ver alguns dos trabalhos dele. E aqui a gente pode ver uma peça, é um ter uma peça dessa, que é design puro em brasileiro, né? Isso. Na verdade, o Henrique Steyer é o arquiteto da fábrica que fez a ZigZag, e também faz muitos showrooms, bem como a arquitetora Ana Maria Samartin, que foi a que fez o nosso showroom aqui. Então, essa leitura conceitual e pontual que a Florenci tem, é um estilo de ser. Tem uma loja que consegue ser o que a Florenci é, né? Em design, peças como essa que você não acha, como Madre Pérola que você não acha, em loja nenhuma, tem na Ferrari, no Rolex. A gente traz no mobiliário joias para ser vendidas, né? É diferente você vender um mobiliário. A gente não preenche espaço, a gente valoriza o espaço, né, Cláudio? É bem diferente. Bom, revestimentos incríveis. Essa Madre Pérola, que vocês trouxeram, australiano, que é o hit, é simplesmente para mostrar realmente o que a Florenci tem de potencial, o que pode realmente enriquecer um projeto. Isso. E quem tem um mobiliário Florenci sabe exatamente o que ele representa, né? A Madre Pérola, só para constar, ela é feita em cativeiro. A gente não tira, porque a fábrica tem um cuidado muito importante com o meio ambiente. Então, isso é feito exatamente para a Florenci. Então, é importado para cá para a gente fazer essas peças, essas joias de desejo, que a gente chama. Letícia, muito sucesso. A gente está adorando esse convívio. Vamos conviver muito mais. Todo mundo sabe o carinho que a gente tem pela Florenci. São 25 anos aqui em Santos e agora totalmente renovado. Espírito novo. Olha, muito sucesso, porque vocês merecem. Agradeço imensamente a parceria. Bem, sei como vocês são parceiras. Obrigada. Sucesso. Obrigada. Cépia Casa, lá tudo é paz e rigor, luxo, beleza e langor. Dona Ótica, uma senhora ótica. A CIDADE NO BRASIL A Fábrica da Florencia, Daniela, um orgulho muito grande ver uma loja nesse padrão agora instalada aqui em Santos. A Florencia há 25 anos está aqui na nossa região, mas agora totalmente renovada, num novo ponto, mas trazendo tudo o que há de mais novo, o que há de mais recente nos lançamentos da Florencia. Isso mesmo, é um prazer estar aqui nessa noite. Sempre estivemos em Santos, mas num ponto novo, num showroom bem sofisticado, com todos os acabamentos mais modernos que a Florencia mesmo produz. A Florencia tem algumas características muito fortes. Primeiro um acabamento que a gente não encontra em lugar nenhum. Lançamentos sempre muito interessantes, a vanguarda do design, toda a linha, a Charme Collection, que é fantástica e muito forte, traz tudo o que há de mais interessante, mais bonito. A gente está vivendo aí a Feira de Milão e certamente muito do que estamos vendo lá, a gente já tem na Florencia há muito tempo. É verdade, a Florencia tem se colocado sempre à frente dos lançamentos, trazendo com muita presteza a inovação, os acabamentos, a qualidade dos produtos. Bom, o que falar daquele painel de cores, o pessoal realmente enlouquece, né? É, são mais de 200 cores e também muitos acabamentos que nos trazem o diferencial do produto. Daniela Sossi, do Open House da Florencia e Santos, sempre um prazer estar com vocês. Obrigado. Obrigada, boa noite a todos e obrigado pelo prestígio da noite. O Open House da Florencia e Santos, Sérgio José, Fabiano José. Bom, eu imagino, eu estou emocionado, eu imagino como o senhor está se sentindo. Não haveria melhor maneira de comemorar 25 anos aqui em Santos, não é o Sr. Sérgio? Bom, na verdade é uma espécie de dever cumprido, porque há muito tempo a gente já estava devendo das nossas origens, porque a nossa empresa nasceu no litoral, com uma resposta à altura do mercado. Bom, coincidiram dois fatores da gente querer reestruturar o lugar de trabalho, com toda uma série de novos lançamentos da Floresta, onde você tem em matéria de requinte, aquilo que com todo o respeito aos demais fabricantes, eles não têm. Nós temos armários com madreperla, nós temos 180 modelos de portas diversificadas com diferentes filosofias, ou seja, era o momento de retomar o mercado, que é nosso, foi nosso. Tivemos um intervalo e estamos voltando. Perfeito. Fabiana, são 25 anos, mas com o espírito renovado, a gente percebe isso na loja, percebe na maneira como o layout da loja se transforma totalmente, e a Florença é isso, inovação permanente e constante. Sem dúvida, Cláudio, isso nunca para, isso se recicla, a Florença se recicla sempre, a cada lançamento, e nós precisamos acompanhar esse movimento, gostamos de fazer isso, contamos com o apoio dos arquitetos, dos formadores de opinião, e para nós ter uma loja que hoje, como ele disse, o mercado de Santos merecia já ter, no nível do que nós temos em São Paulo também, já é um ponto de honra, né, importante, a gente faz com o coração, né, então quer dizer, para nós é um prazer poder fazer isso e oferecer aqui para o público santista. Eu venho observando alguns profissionais, a gente teve a oportunidade de circular entre eles, conversar com eles, estavam todos muito espantados e ao mesmo tempo muito entusiasmados, com possibilidades, e arquiteto, você sabe, adora coisas diferentes, novas, né, e possibilidades. A gente chega aqui, já na entrada, essa cozinha mostra o que nós temos, o que nós vamos encontrar em toda a Florença. É, você aqui tem toda uma gama de alternativa para os vários ambientes da empresa. Você nas áreas molhadas tem cozinha, área de serviço, dispensa, banheiro, nas áreas secas, onde você tem piso e teto, você tem armários e dormitórios, estantes moduladas, bancadas, todos os acessórios complementares para o dormitório. Passando para o novo ambiente, que seria a sala de estar, a sala de jantar, está exposto aqui toda uma gama de alternativas, com nível de requinte, de acabamento, realmente que justifica a nossa presença em outros mercados, como Nova York, Miami, Chicago, etc. O que a gente precisava, e agora a gente atingiu, era oferecer aos profissionais, aos arquitetos, aos clientes de Santos, uma solução, uma gama de soluções, à altura do que o mercado precisa e que a Florença pode oferecer. Fabiana, soluções completas. Muita gente não sabe, mas a Florença tem uma linha corporativa incrível, mobiliário complementar, poltronas, cadeiras, sofás, tudo, né? Linha corporativa divisórias, cadeiras corporativas, móveis complementares, estofados, aparadores, enfim, a Florença é solução integral. E eu não sei se você abriu aquele armário ali e deu uma olhadinha na quantidade de acabamentos que a Florença oferece, o cliente fica perdido até, né? Não sei se a gente traz uma solução ou um problema, porque ele olha e fala, e agora? Agora, mas é isso que é o legal, é isso que a gente quer causar, né? Essa vontade de renovar, de mudar, que toda vez que você muda, você se recicla. E a energia também muda. Então a Florença é isso, né? Tem algumas coisas únicas, né? Aqui mesmo a gente já percebe na exposição alguma coisa que eu só encontro na Florença, que são os padrões amadeirados, madeira mesmo, a folha de madeira, que em nenhum outro fabricante eu encontro, não. A folha de madeira, a estante zigue-zague assimétrica que você viu lá, onde você pode compor cores, nichos, os tampos, né? Que você vê ali de diversos modelos. Claro que aqui nós não conseguimos expor tudo, mas se vocês entrarem no site da Florença e nos produtos, dá pra ter uma ideia do tamanho que a gama de produtos que a Florença oferece. E que a gente coloca aí com a criatividade, com uma modulação vasta, na casa de qualquer pessoa aí que gostar da Florença, que modéstia a parte não é difícil, né? Em resumo, em resumo, a Florença está fora da filosofia de simplesmente preencher espaço. A nossa vocação é realizar sonho com projetos, com qualidade, com requinte, realmente pra valorizar o ambiente e o imóvel do cliente. Porque armário pra preencher parede, pouca é um fácil. Sem dúvida. Agora, pra você fazer com funcionalidade, com qualidade, com requinte, de modo a que o que você investe no imóvel se transforme num investimento que valoriza o seu imóvel. Essa é a nossa filosofia. Esse é o nosso trabalho. Por outro lado, saindo fora da área industrial, entrando na área de prestação de serviços, são 26 anos de trabalho, aonde, apesar de um ou outro descompasso que acaba acontecendo em qualquer empresa, de um erro de medida, um erro de projeto, um acidente na hora de montagem, nós temos um lema. Nós não abandonamos até o último detalhe. E os parceiros, os arquitetos que nos conhecem, sabem por que nos escolhem. Porque nós pretendemos ir além de dar funcionalidade, mas realmente de proporcionar tranquilidade e vender não ao usuário final, mas aos amigos dele. Essa é a nossa filosofia de trabalho. E é com isso que agora a gente voltou pra Santos, com todo esse investimento, com toda essa força, até na contramão da história econômica, política do país no momento. Mas a gente sabe o que a gente tem, a gente sabe onde vai chegar. Perfeito. Bom, Fabiana, esse suporte que o arquiteto tem, ele fala tudo. Vou falar o quê? Nem não conhecer, gente, porque assim, comprometimento não falta. Ele fala com amor, eu falo com amor. É um pedacinho da nossa casa. Em São Paulo, a gente, como ele disse, já estava com esse astral. E a ideia agora é trazer o pessoal, fazer eventos informativos, workshops, pra que a gente possa também agregar a mais. Que tudo é um complemento. Nada se faz sozinho, né? Então é isso, não tem mais o que falar, né, gente? Perfeito. Eu quero agradecer você sempre presente nos nossos eventos. Uma parceria de tantos anos. E agora vai decolar pra um horizonte maior e mais importante. Obrigado por estar com a gente. Obrigada. Por nos apoiar, por acreditar na gente. Nós é que agradecemos a recíproca verdadeira. Assim como o nosso programa existe também, em função dessa parceria forte, uma delas, a Florence, né? Que sempre existiu com a gente. A gente adora a Florence. Falo isso de peito aberto. Não escondo de ninguém o carinho que a gente tem. Porque sabe principalmente desse entusiasmo, essa coisa de família, esse tratamento que vocês têm com cada pessoa que entra, que passa através dessa porta. Só tenho a dizer, grande sucesso. É o espelho da nossa estrutura. É isso. Você tem um pai que é diretor, uma filha que cuida da área conversal, um filho que cuida da área operacional, uma nora que cuida da área financeira, que é a mesma filosofia da Florence, que também é uma empresa familiar. Uma gerente muito comprometida, né? Isso é muito importante falar, Letícia. Entusiasmada. Grandes estímulos para investir no litoral. Sem dúvida. Com essa pessoa. Temos aqui também uma gerência comercial representada pela Daniela, que está aí da fábrica. Quer dizer, é uma fusão de comprometimentos, que o resultado final tem que ser maravilhoso. A gente não tem dúvida. Sou Sérgio, com a Viana, sempre um prazer. Adoro estar aqui na Florence e torcendo muito pelo sucesso, vendo os arquitetos, o pessoal, os profissionais, empolgadíssimos, entusiasmados. É isso que a gente entende ser o espírito, o DNA da Florence, que vocês tão bem traduzem. Obrigado pela parceria que tem com a gente. Obrigada a você, viu, Claudio? Obrigada mesmo pela porção. Oficina dos Sonhos. Oficina dos Sonhos. Todos os Sonhos, num só lugar. Nosso maior desejo é contar belas histórias através da casa. Conceitos estéticos, design de qualidade, memórias, bem-estar e até um pouco de poesia. Galeria do Arte, essencial para a sua casa. Casa na moda. Moda na casa. Réve luxo, Réve chic, Réve light, Réve vestimenta. Washington Luiz, Santos, Brasil. A Florence está presente em Santos há 25 anos. Está apresentando à cidade seu novo showroom, em novo endereço. Projetos e produtos com a mais alta qualidade, requinte e abrangência para a casa e escritórios em 30 ambientes. Florence Santos. Permita-se a novidade. Ela faz parte da evolução. Florence, em novo endereço. Rua Bento de Abreu 38. Boqueirão Santos. Para inspirar e refletir. O amor não precisa ser perfeito. Ele só precisa ser de verdade. Obrigado pela sua companhia. Nos vemos novamente amanhã, aqui na TV Unisantos, se Deus quiser. Programa Casa Estilo e Design. Oferecimento, revestimenta, o luxo ao alcance de todos. Galeria do Arte, essencial para a sua casa. Oficina dos Sonhos. Todos os sonhos num só lugar. Na TV Unisantos. Música